Atenção homens do Ministério da Família, vocês estão convidados. No dia 18 do 10 a 19h30, o tema é Vencedor de Guerras, aqui no Espaço da Família. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Dia 19 de outubro, temos o Incendiadas Day. Começará 8h30 e logo após, no Espaço Festa, terá um momento de comunhão e um almoço. Então, vem! Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Olá, meus irmãos, a gloriosa par do Senhor Jesus. Eu quero fazer um convite para você. No dia 16 e 17, nós teremos um seminário de maturidade espiritual e financeira. Vai acontecer no sábado e no domingo. No sábado vai começar às 18h até às 21h. E no domingo, às 9h da manhã e às 18h30. Aguardo por todos vocês, será uma bênção, um seminário de maturidade espiritual e financeira. Não perca! Maiores informações, você poderá acessar o nosso canal no YouTube e também nas demais redes sociais. Deus te abençoe um beijo no seu coração. Olá, meu nome é Isabela, sou secretária da Associação Festa e estou aqui para te dizer mais sobre esse projeto. A Associação Festa é um projeto social desenvolvido pela pastora Luciene Almeida, que tem como objetivo cuidar a lei na alma das pessoas. Nós temos serviços na área de odontologia, na área de psicologia, música e medicina, na especialidade de cardiologia com o doutor Lucas. Convido você a ver se envolver nessa casa de várias formas. Em primeiro lugar, você pode estar orando por nós. Em segundo lugar, você pode estar nos seguindo nas suas redes sociais, divulgando o nosso trabalho através do seu Instagram, para os seus familiares e para os seus amigos. Vamos juntos fazer a diferença!